Luciano Dias está na área aqui comigo, segundou com as notícias do futebol. Lu, boa noite pra você. Tudo bem, Elis? Boa noite pra você, boa noite a todos. Elis, tivemos no fim de semana o primeiro ato de inauguração da Arena MRV, um momento histórico para os atleticanos e o Gabriel Marques vai mostrar pra gente como foi. Foram mais de mil dias de obras que chegam ao fim. A Casa do Atlético abriu suas portas para a massa. Tem bandeira, demarcação, traves e muita emoção. Nós usávamos a casa dos outros, né? Agora nós vamos ter casa própria, né? Emoção que passa de geração em geração. Desde um ano de idade, quando o Atlético campeão brasileiro, ele esteve comigo, então todos já foi campeão no Mineirão e vai ser campeão aqui também. O torcedor também aproveitou para conhecer o mais que tradicional tropeiro, preparado na nova casa. Nota 10, né? Tudo que vem do galo é nota 10, não tem como ser ruim, não. Melhor que o do Mineirão. Dentro de campo, a festa teve o show do galo doido. Os primeiros gols foram marcados por um grupo seleto de lendas, como o Baldo, campeão do gelo, e Reinaldo, o rei da massa. Agora, o gramado da Arena está pronto, mas vai demorar para a bola rolar. As partidas oficiais serão mandadas aqui somente no segundo semestre. Até lá, há uma série de eventos testes que vão ajudar o torcedor a controlar a ansiedade. Ah, vai ter difícil, viu? A expectativa é muito grande, porque vai ser um caldeirão. O galo vai ser campeão todas as vezes aqui. O galo da massa! É que o galo é o bonitinho de tudo! Mais a festa da Galada! Ah, que legal, né? É um momento histórico, Elissa. É um momento histórico, um momento de muita... Tão aguardado pelo torcedor. Agora, o torcedor que espera jogos no local, né? Ah, com certeza. Muita alegria, a casa nova, né? Exato.